hoje pessoal eu vou mostrar para vocês que é possível deixar essa campainha aqui pessoal da interbrise aqui é uma campainha simples tá compatível com a plataforma da amazon para fazer uma rotina dentro da assistente de voz e também galera tô usando aqui um aplicativo de terceiros que também vai avisar se alguém chegar lá fora tocar minha campainha e tem alguém apertando a minha campainha tá e bacana que ficou essa integração galera eu tenho essa campainha nas duas cores eu tenho aqui eu também na cor preta essa daqui é a cip 101 e também foi feito teste com a cip 100 também funcionou galera vamos já fazer um teste aqui para vocês verem que funciona para ligar essa campainha aqui fácil é só colocar esse módulozinho aqui interno na tomada e já vai funcionar olha só pessoal vamos lá vou ligar aqui a gente fazer uns testes tá e depois na sequência eu vou mostrar para vocês o que eu precisei para tá integrando isso aqui ó com a o aplicativo aqui daí link e também com a plataforma da amazon pessoal vamos lá vamos fazer um teste então pessoal agora eu vou tá abrindo fire tv aqui ó na tv o que que vai acontecer ó quando alguém chegar lá fora e apertar a minha campainha primeira ação né vai avisar no aplicativo e vai acionar uma rotina dentro da minha plataforma da amazon é o aplicativo é o link vai me avisar se eu tiver externo né aqui vai abrir a câmera que tá virada pro portão vai avisar que tem alguém apertando a campainha também na eco show no meu fire tv vai abrir a mesma câmera que também vai aparecer na eco 10 que é uma câmera que tá virada pro portão galera aí se eu quiser se eu tiver externo quiser conversar com a minha visita através aqui da campainha olha só que bacana a idéia olha só dá para colocar essa câmera aqui essa daqui a im5 mais com áudio bidirecional essa câmera que já tem vídeo aqui no canal dela colocar em cima aqui da campainha e está conversando com a sua visita através da câmera pessoal vamos lá no cantinho vamos mudar a minha tv aqui para o fire tv para a gente já fazer um teste fire tv tudo bem olha só pessoal chegou a visita lá fora vai apertar o celular daqui né vai colocar aqui o aplicativo link ó chegou a visita vai apertar a campainha módulo celular tem alguém aperteu a uma campainha certo olha só a câmera também vai aparecer aqui no fire tv aqui na eco 10 já apareceu pequenininha aqui em cima ó e bacana que ficou essa integração galera vamos lá ver o que eu precisei para tá integrando esse aqui na plataforma da amazon olá pessoal tudo bom para quem não me conhece eu sou o Anderson técnico da empresa rda segurança eletrônica de jaraguá do sul vamos lá pessoal começar mais um vídeo de tecnologia para você que não é inscrito no canal pessoal já se inscreve no canal e já ativa o sininho para estar recebendo novos vídeos lembrando galera que aqui na descrição do vídeo tem um link da aba comunidade lá também pessoal tem bastante vídeos e conteúdos diferenciados então pessoal vamos lá que agora eu vou mostrar pra vocês o que eu precisei pra tá fazendo essa integração aqui ó com campainha simples da intelbride a pessoal olha só é o que eu consegui fazer mais de integração aqui junto com esse módulo que eu usei para estar integrando isso aqui na plataforma da amazon consegui também usar aqui um controle da intelbride um controle simples frequência 433 para também estar acionando uma rotina dentro da plataforma da amazon e também pessoal olha só que eu consegui usar esse sensor magnético aqui da intelbride também tem frequência 433 também dá pra usar aqui pra tá fazendo uma ação uma automação dentro da plataforma da amazon e vou mostrar pra vocês que funciona que eu já tenho configurado aqui tá então aqui ó no nosso cenário aqui eu tenho tudo com frequência 433 esse carinha aqui pessoal também é com frequência 433 esse módulo externo aqui ó essa campanha que eu posso fazer o seguinte posso usar até 10 módulos externos que é esse aqui eu posso comprar separado colocar aqui na montar o meu sistema de campainha e posso colocar módulos internos nesse daqui eu posso colocar quantos eu quiser aqui integrado no na minha campanha no meu sistema de campainha tá vamos lá o que eu precisei para chegar na assistente de voz simples galera eu precisei de uma ponte 433 para estar acionando uma rotina dentro da plataforma da amazon qual que é o dispositivo que eu usei aqui pessoal olha só esse aqui ó o cep g4 daí link uma empresa nacional e precisei só nesse carinho aqui que ele é wifi para acionar uma rotina dentro da minha assistente de voz na verdade aqui na nossa campanha não preciso nem desse cara aqui ó coloquei ali né ele manda a frequência 433 esse vai pegar vai tocar ele tem aqui 5 volume né de campainha e tem 5 melodias tá só que eu não preciso de usar esse carinha eu posso deixar até ele fora não tá nem ligado vai funcionar agora só preciso desse rádio freqüência aqui para mandar a freqüência para esse e através desse vai estar executando uma rotina dentro da assistência de voz simples né galera e esse carinha aqui ele vai ficar hospedado na plataforma e link eu tenho o aplicativo aqui no meu celular né então quando alguém chegar lá fora e apertar a minha campainha olha só vamos lá vamos fazer um teste ó apertou a campainha ó fez a rotina na alexa ó tocou no aplicativo o aplicativo e link e aqui vai fazer deixa eu cancelar aqui vai fazer a rotina dentro da assistente de voz é simples não a ponte que eu usei é essa aqui pessoal daí link para chegar na plataforma da amanhã simples né tá aqui o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo dessas campainha simples também vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo também que é bem barato essa campanha aqui tá pessoal vamos lá o que mais que eu consegui fazer usando aqui ó a minha ponte 433 olha lá vamos lá eu tenho aqui ó o sensor magnético posso eu tenho alugado já tenho é cadastrado na minha central de alarme então alguém abrir minha porta se o sistema tiver armado vai disparar minha central da interbris só que ao mesmo tempo ele vai mandar também uma freqüência 433 para minha ponte aqui para chegar na assistente de voz aí eu criei lá dentro e vocês vão criar lá dentro da plataforma da amazon vai ser da criatividade de cada um olha só o que eu fiz aqui ó é quando eu sair de casa aqui ó vou apertar vou ativar o meu alarme e vou abrir meu portão e vou apertar um botão aqui e vai desligar a minha casa toda através desse carinha aqui ó vai achando uma rotina dentro da assistente de voz vai desligar a tv, fita de led e a luz da sala pessoal olha só vamos lá apertei ó fez a rotina na alexa ok desligando tudo fez uma rotina dentro da assistente de voz quando eu estiver chegando em casa que eu abrir minha porta lá eu tenho um sensor magnético que vai acontecer vamos lá vamos abrir aqui ó abri o sensor magnético mandou para o meu receptor olha só olá família chegando tudo então galera é simples usando aqui ó a minha ponte 433 para acionar uma rotina dentro da plataforma da alexa galera olha só pessoal no próximo vídeo na semana que vem eu vou estar mostrando para vocês como fazer ali o pareamento desse dispositivo lá no servidor da eLink e também como fazer com o pareamento desses dispositivos 433 nessa ponte aqui beleza pessoal até mais valeu tchau